Fala rapaziada, hoje eu tô aqui na Jabiraca, Jabiraca, nossa D20 E pessoal, aconteceu um problema antes do final do ano passado Que ela começou a falhar o marcador da velocidade aqui Começou a falhar, a falhar, até que não marcou mais Bom, aí eu fui no meu mecânico, aí relatei pra ele, disse, ah, é o cabo O cabo deu B.O. Beleza, né? Vamos desmontar pra ver o que aconteceu, se realmente é o cabo Ele desmontou, o cabo não arrebentou Ele comeu a ponta do cabo, ele é quadradinho E ele é acoplado num pinhão, se chama pinhão, a peça que vai rosqueada na caixa Então o que aconteceu? Ele ficou, ele comeu essa ponta quadradinha tanto do cabo quanto desse pinhão As duas peças E depois disso, aí é aquela correria, né? Atrás de cabo, atrás desse pinhão Nada se consegue Assim é pronta entrega, as autopeças não tem Né? Você sabe como é que tá difícil conseguir peça É ainda mais pra carro antigo, né? Um carro de 1994 E aí, consegui esse pinhão Por 100 reais, eu paguei no Mercado Livre E o cabo, a gente fez as correrias aqui mesmo na cidade Corre, liga pra um fornecedor, liga pra outro A gente ligou pra mais de 10 Aí a gente conseguiu achar o cabo Nada mais original, é claro, né? E hoje a gente sabe que A gente tá pagando caro por peça ruim Nada mais tem durabilidade Hoje é 90 dias de garantia em tudo que você compra Tudo é 90 dias Enfim, tá horrível isso aí E a gente trocou tudo ali, maravilha A gente teve que desmontar aqui o marcador Ah, deu um... Até saí de perto, que eu não gosto nem de ver Você sabe que aí sempre quebra uma travinha Não fica mais como tava, né? Porque 30 anos já tá ressecado, né? Qualquer engate aqui vai quebrar se mexer E aí a gente trocou, beleza Ele montou tudo Aí andei, eu acredito que uns... Uns 4 dias, sei lá, uma semana Não mais que isso O velocímetro, o marcador ficou louco Eu fui sair pra fazer uma entrega E engatei a primeira E ele já deu 60, 70 Falei, nossa, o que que aconteceu? Que trem louco é esse? Engatei a segunda, já bateu mais de 100 Eu falei, vixi Ah, eu não acredito Pô, faz pouquíssimo tempo que eu troquei Cabo e esse pinhão E problema de novo Daí fui lá na oficina de volta Mostrei pro mecânico Falei, cara, o que que tu acha que é isso aí? Daí ele falou, cara, o cabo tá ok E o pinhão tá ok Problema no teu marcador No teu velocímetro Ai, eu falei assim Nossa senhora Que coisa E agora? Você arruma isso aí? Perguntei pra ele Ele falou, não Isso aí eu não mexo Isso aí já não é mais comigo E agora? Quem que mexe isso aí? Quem que mexe nesses Nesses marcadores aqui Antigos Né? Esse modo Analógico Super mega analógico Né? Esse marcadorzinho Tipo de bomba de combustível De 30 anos atrás Fiz Toda a correria aqui atrás de alguém E até agora nada Nada, 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 nada Não consegui ninguém que possa Resolver esse problema pra mim Ninguém Até o momento Ninguém Consegue resolver esse problema pra mim Se alguém de vocês aí Que estiver assistindo esse vídeo Conhecer É... Bom Pode até conhecer Mas de repente vai estar longe Aqui da minha cidade, né? Mas dá dica, né? Dá dica do que foi feito Se vocês passarem esse problema parecido Aconteceu isso aí Ah, foi feito isso Eu gostaria até que vocês deixassem aí no comentário Beleza? Vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo Então tá, pessoal Vamos lá, então Vamos ver aqui Ó Primeira marcha Já foi 60 por hora A segunda, 100 É o D20 mais Veloz do mundo, eu acho Ó Tá na terceira Ela já tá em 130 140 Já vai bater 160 por hora Mas na realidade A gente deve estar aqui A 65, 70 no máximo Olha só Olha isso Que loucura E olha a velocidade real É bem engraçado, né? Se alguém já passou por isso Deixa nos comentários, gente Que doideira E a gente tem medo de andar assim Porque aqui na região que a gente tá morando Tem muito radar Eles instalaram mais de 100 radares na cidade E aí tu não tem noção Pode estar pagando uma multa, né? Porque você não tem noção da velocidade que você tá andando aqui, ó Ó, aqui eu tô em quarta marcha Em quarta marcha Ela tá 120 aqui Mas nós estamos uns 45 por hora Vou dar mais uma demonstração O que que tá acontecendo Aqui, vamos fazer a volta Lá Mais uma vez Na marcha Ó Já tá 80 Já estamos a 100 Mas na realidade a gente tá a 40 120 120 150 150 160 por hora Agora eu vou fazer o impossível Que ela vai bater 200, eu acho Olha isso Que loucura, pessoal É velocidade E cruzeiro 60 km por hora Né, Nica? É, é isso aí Essa é a Turbo Essa é a Extra Super Mega Turbo D20 Ela vem com um excesso de turbo pelo jeito, pessoal Pode andar nessa velocidade Então tá É isso aí que eu queria relatar pra vocês O que que tá acontecendo com a nossa D20 aqui E eu espero que Alguém me ajude Alguém dê uma luz pra mim E ela demora bastante, ó Ela vai baixando bem devagarinho a velocidade, ó Ela vai bem calmamente a hora que eu paro Não sei o que que é isso aí E é uma dó, né, pessoal É, os carros antigos Muitas vezes É, as pessoas vão deixando de lado Porque É, vai acontecendo esse tipo de situação, né Vai estragando Daí não tem mão de obra qualificada Os carros hoje estão Os carros modernos É, estão aí E as pessoas muitas vezes deixam de lado Não acham o cara que arrume E vão abandonando Vão jogando num canto Mas é uma pena Eu queria muito deixar ela Bem legalzinha aqui, né Funcionando tudo Mas é difícil É bem difícil A gente conseguir isso Infelizmente Eu vou ter que ficar na guarda aí De uma posição Tentar achar o cara Que faça isso E pessoal Seria isso que eu queria relatar hoje Esse problema Num marcador da D20 Quem gostou aí Deixa o like Deixa nos comentários E se existe uma solução Se alguém sabe de alguém E pode me dar uma dica Beleza? Até o próximo vídeo então Valeu!